A fundação tem um papel social, dada a instituição do regime de previdência complementar para o serviço público como evolução, mas mais do que isso, eu entendo que para o servidor é um benefício que cada vez mais vem se consolidando. Para mim, nesses 10 anos, os números falam por si só e mostram como que a fundação vem se consolidando, vem se solidificando em uma instituição cada vez mais relevante para o setor. E para mim, fica muito claro, mesmo como quem pensa nisso como apenas um investimento como qualquer outro, a gente está falando de algo exclusivo para o serviço público, algo exclusivo para o servidor público, em que uma fundação no porte da Funpresp tem uma capacidade de investimento muito maior do que você dentro da sua própria carteira. E por fim, dentro dessa linha de ser algo exclusivo para o servidor, é de servidor para servidor. Acho que a dúvida do servidor é muito da linha e o que me garante que a Funpresp, de fato, será uma fundação sólida, que no futuro terá condições de dar para mim aquilo que eu espero. E eu acho que o que a gente vem construindo de normas, de regras, de compliance, vem corroborando para esse crescimento que os números vêm mostrando, trazendo algumas regras que mostram que todos os envolvidos, desde a alta administração e os participantes, têm o mesmo objetivo, que a fundação cresça, que a fundação floresce, que a fundação, de fato, tenha capacidade cada vez mais de dar aquilo que os participantes precisam. Tchau! Tchau!